Nilson, mais do que nunca, hoje o Atlético vai precisar do incrível Hulk. Vai precisar do incrível Hulk e de mais alguns heróis aí. Porque, fia, é coisa pra 2x0 pra nós. Eita, que confiança! Hoje eu não vou ficar, tá ligado? Ah, não, é tipo, jogo difícil lá, jogar lá é complicado, pô, tem Hulk. Não, mas não tem Arana, não, mas pode ir de Rubens ali também, que o Rubens já jogou ali como lateral, com o El Turco. 2x0 pra nós, fora os ameaços. Vamos passar por cima, não vai ser aquele Palmeiras fechadinho, jogando com o regulamento debaixo do braço. Não, vamos fazer o jogo... Não, mano!